Esse assunto que eu vou abordar agora é muito complicado. Muita gente me fala por que o senhor diz que não faz Exu no Queto. Eu digo e afirmo que não faz, da casa matriz que eu venho, não faz, não faz. Me desculpem, me desculpem, mas não faz. Se alguém faz Exu, desculpa a expressão, mas é esse esqueto de pé quebrado, é esse esqueto de fundo de quintal, entendeu? Porque eu não tenho vergonha de dizer não e falo com toda certeza, entendeu? Eu nunca soube que a Casa Branca, que é a primeira casa de Canombé de Queto do Brasil, tenha iniciado Exu, tenha Exu lá rodando à vontade. Eu nunca soube que o Gantuar tenha feito Exu. Eu nunca soube que o Palfonjá tenha feito Exu. Eu nunca soube que a Muritiba fez Exu no tempo do meu avô Nezin, que fundou o IBC Alaquetu, fazia Exu. Eu nunca soube que a Manhoga do Alaquetu fez Exu, entendeu? Hoje é um tal de gente, até criança iniciada de Exu, porque é tabu, porque Exu é comparado com o diabo, então a gente acha que não é. A gente sabe que Exu não é diabo. Nós sabemos que não é. Então, para nós, não é vergonha de dizer se uma pessoa é de Exu. É que o Queto não faz Exu. Eu, no meu tempo de Aô, eu vi fazer Exu em casa de Efon, que eles não falavam nem Exu, eles chamavam de Awane, que eles faziam Awane em Efon, entendeu? E Jeje e Angola, às vezes, faziam Exu, faziam Mavambo, entendeu? Agora, o Queto eu nunca soube que faz, nunca soube. Se hoje tem gente fazendo Exu que é de Queto e fazendo Exu, precisa ver qual é a ramificação dela. Dessas casas tradicionais, não é. Deve ser de algum Queto, de algum abaixadinho, desculpa a expressão mais uma vez, que existe por aí. Porque uma casa de responsabilidade de Queto não faz Exu. Não faz. Entendeu? Fazem vários orôs para Exu, tem vários orôs, várias obrigações para Exu, mas iniciar na cabeça de ninguém Exu não se faz. Entendeu? Senão, minha mãe menininha tinha feito, mãe aninha tinha feito, a mãe de santo da Casa Branca tinha feito, e assim sucessivamente. Não vou ficar toda hora citando o nome das pessoas. Só sei que nessas casas não faz. Então, nosso Queto não faz Exu. Me desculpe as pessoas que são feitas de Exu. Eu até gosto de várias pessoas que são iniciadas de Exu. Mas todas, com certeza, também sabem a minha posição de fazer Exu. Entendeu? Ah, mas a pessoa já foi feita de Exu, vem de Exu de outra casa. Se a pessoa vem de Exu de outra casa, você é de Queto, você segue sua casa de Queto, então não aceite a pessoa na sua casa. Para que você vai aceitar? Para depois ouvir alguém dizer isso? Em Queto não tem Exu? Não faz Exu? Que Exu de Queto que é feito na cabeça das pessoas? Exu alaquetu, baralajiqui, Exu lalu? Que Exu? Que Exu que faz na cabeça de uma pessoa? Tranca-rua? Veludo? Tiriri? É esse Exu que faz? Eu não sei. Eu não sei. Então, sabe, no Queto que eu venho e com as ebomes que me ensinaram o candomblé, porque eu sempre disse isso. Eu não aprendi candomblé sozinho. Eu aprendi candomblé com as minhas ebomes. Que há 50 anos atrás, elas já tinham 50 anos de santo. Quer dizer, eu estou falando de pessoas com conhecimento de 100 anos. e nunca ninguém falou disso. Esse assunto nunca existiu. Nunca existiu. Então, não é um assunto que se fala. Me desculpe mais uma vez essas pessoas que foram feitas de Exu. Mas procura saber de que raiz vocês vêm. Porque desses Queto que eu avisei, nenhum. De casa tradicional de Queto, nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Vê aí, porque tem, ó, porque fora dessas casas matriz, que tem de Queto aí, de ladeira abaixo, de barranco abaixo, que a gente, ó, fica até, cada coisa que a gente vê e escuta, que a gente que é de Queto fica com o cabelo desse tamanho, assim, ó. A gente fica com o cabelo, ó, aqui em cima, das barbaridades que a gente ouve e vê. Essas coisas não pertencem ao Queto das casas tradicionais, não. Procura saber de onde vem esses Queto. Ou de onde vem esses abaixadinhos que as pessoas fizeram essas coisas. Tem um monte hoje, né? Infelizmente, infelizmente, tem muito Babá Lurixá e Alurixá brincando com a cabeça das pessoas. Eu só posso dizer meus sentimentos, né? Para as pessoas que são iniciadas em Exu e os pais, e meus sentimentos para esses sacerdotes que dizem que são de Queto não ter procurado aprender, saber que Queto não faz Exu na cabeça de ninguém. Seja mais honesto com a pessoa. Fala, a minha casa não faz, mas procura uma casa que faz, que você possa se cuidar, se arrumar, mas hoje a usura, né? Pelo dinheiro é muito grande, né? Daí tem pessoas aí que cobram 20, 30 mil para a pessoa para arrumar o Exu na cabeça dela, mas depois não pode levar para a casa delas para pôr lá no salão delas para dançar no candomblé. Porque isso foi uma coisa escondida, foi só para ganhar um dinheiro. Entendeu? Então, preste bem atenção, tá? Coitado de vocês que foram iniciados de Exu. Pode ser que estejam até falando assim, ah, mas Exu me dá tudo. E Exu dá mesmo, né? Porque Exu é o mensageiro, Exu é o movimento, né? Com certeza as pessoas que fez Exu também tem caminhos abertos, prosperidade e felicidade. Só que botar um Oxu na cabeça de Exu, aí já é outro departamento. Departamento, entendeu? Aí já é outro departamento. Mas, enfim, não sou eu que inventei o candomblé e não fui eu que fiz o candomblé. Quando eu cheguei, já tinha. E quando eu cheguei, já existia essa norma que não se faz. Tá bom? Então, eu, quantas pessoas já vieram conversar comigo? Nenhuma, nem duas, nem três. Várias. Eu nunca aceitei em fazer a obrigação dessas pessoas. Entendeu? Com muita dor do coração, às vezes, porque as pessoas são pessoas muito bacanas, inteligentes, entendeu? Honestas. Mas, o que eu posso fazer se a minha ramificação do meu Keto não aprova Exu na cabeça? não é? Então, eu só posso dizer que sinto muito. Tá bom? Mas, um grande abraço para você. Viu? Quem é que fez a pergunta? Ian. Ian. Viu, Ian? Muito obrigado pela sua pergunta. Mas, essa é a minha posição perante a minha casa, ao axé que eu venho, e perante também ao que eu penso e ao que eu aprendi. Tá bom? É muito difícil você pegar uma coisa que é movimento, estar andando e querer fixar a cabeça de alguém e fazer parar essa energia. Essa energia não para. Essa energia é em movimento constante. Né? Então, não para nunca. Tá bom? Um grande abraço e que paixostes de vida com saúde e muita paz.